A CIDADE NO BRASIL 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 Quer seja nos seus nomes ou quer seja nos seus atributos ou na sua forma de agir, abençoado e exaltado seja, este capítulo inclui a unicidade dos nomes divinos e atributos. Este é o fim do comentário do capítulo Al-Ihrlás, a unicidade e todos os louvores são para Allah.